Olá amigos, Rafael Alves aqui e hoje falaremos sobre uma marca norte-americana que foi sinônimo de creme dental no Brasil e também falaremos de uma marca brasileira que de certo modo herdou parte desse legado mas antes de continuarmos gostaria de convidar você a fazer parte do canal e caso queira conhecer alguma história que ainda não foi contada, deixe sua sugestão nos comentários a marca Colinos surgiu nos Estados Unidos em 1908 naquele ano, o dentista Neil Jenks lançou sua fórmula de creme dental empregada em escala industrial pela Colinos Company que estava estabelecida na cidade de New Haven, no estado americano de Connecticut quanto ao nome Colinos, acredita-se que sua origem é latina em que colino significa untar com, friccionar ou esfregar o creme dental Colinos chegou no Brasil no ano de 1917 nessa época, o produto era importado dos Estados Unidos com sucesso nas vendas do produto nos anos seguintes a companhia resolveu apostar no mercado brasileiro e instalou sua primeira fábrica no país no ano de 1929 época que o creme dental Colinos passou a ser fabricado em território nacional nos anos seguintes foram realizados inúmeros anúncios de Colinos no Brasil com a marca atravessando gerações e se tornando sinônimo de creme dental no país com sua icônica embalagem amarela com os escritos em verde que até hoje, certamente está na memória afetiva de muitos brasileiros nos anos 40, uma curiosa campanha de Colinos apresentava uma criança brincando com uma boneca e tentando colocar o creme dental na boca do brinquedo no anúncio era dito que nunca era cedo nem tarde demais para começar a escovar seus dentes com Colinos em um anúncio do final dos anos 50 a marca Colinos apelava para a juventude e dizia que gente de espírito moço que precisa causar uma boa impressão prefere Colinos nos anos 60 a marca Colinos anunciou sua linha de creme dental na TV no comercial se dizia que Colinos era a melhor proteção contra a cárie clareando os dentes e deixando na boca uma refrescante sensação de bem-estar no início dos anos 70 foi apresentada a nova fórmula de Colinos na época foi batizado de novo Colinos azul com SMF sigla para sódio monofluor fosfato os anúncios diziam que o Colinos azul era o primeiro creme dental brasileiro a ter em sua fórmula esse novo elemento capaz de formar uma barreira ainda maior contra as cáries posteriormente novas versões do creme dental Colinos seriam lançadas no Brasil como Colinos Stargel Colinos Clorofila e Colinos Antiplaca porém vale mencionar que a linha tradicional da icônica embalagem amarela com os escritos em verde sempre permaneceu sendo o principal produto da marca a marca Colinos continua investindo pesado em publicidade promovendo o lançamento de diversos comerciais na TV entre as décadas de 70 e 90 com anúncios que certamente estão na memória de muita gente nos anos 90 o apresentador Fausto Silva anunciava nova promoção de Colinos com diversos prêmios distribuídos semanalmente bastava que os consumidores enviassem uma ou duas embalagens de Colinos entre os prêmios haviam vale-compras de 15 mil reais e uma casa no valor de 60 mil porém caso o consumidor enviasse duas embalagens de Colinos no envelope o prêmio era dobrado em janeiro de 1995 a companhia Colgate Palmolive comprou a marca Colinos que há muito tempo figurava como o creme dental mais vendido do Brasil nesse momento a Colgate passou a ter o direito de uso sobre a marca Colinos em cerca de 14 países essa aquisição gerou muita discussão na época com a P&G e as demais concorrentes protestando junto ao CAD que é a autarquia federal responsável por zelar pela livre concorrência no mercado nesse período a Colgate passou a ter a maior fatia do mercado de cremes dentais no Brasil com domínio de 51% com a marca Colinos e de 27% com a Colgate totalizando um controle de 78% no segmento o conselho do CAD impôs restrições ao uso da marca Colinos pela companhia Colgate Palmolive a fim de evitar uma concentração excessiva de mercado pela empresa foi dada a Colgate algumas opções para atender as exigências do CAD e no ano de 1997 a companhia acabou optando por substituir a Colinos por uma nova marca chamada Sorriso a ideia inicial era de que a Colinos ficasse fora do mercado brasileiro por 4 anos retornando ao mercado após esse período enquanto isso a companhia decidiu investir cerca de 40 milhões de dólares para fortalecer sua nova marca Sorriso que apenas 6 meses após seu lançamento já apontava em pesquisa Top of Mind como a segunda marca de creme dental mais lembrada pelos brasileiros ficando atrás apenas da sua antecessora Colinos que nessa altura não estava sendo mais fabricada nessa época muitos concorrentes tiveram a chance de ampliar sua participação consideravelmente no mercado de cremes dentais no Brasil especialmente por conta da lacuna deixada pela gigante Colinos porém o que se viu foi uma espécie de transferência de valores da marca antiga para a nova ou seja, a Sorriso rapidamente abocanhou uma parcela significativa do mercado assumindo a liderança do setor em 1998 a Sorriso promoveu o lançamento da linha Fresh com a promessa de um creme dental ainda mais refrescante no mesmo ano foi lançado Sorriso Herbal nos sabores menta, canela, camomila, eucalipto e hortelã após completar 4 anos em que a marca Sorriso havia substituído a Colinos no mercado brasileiro a companhia Colgate Palmolive teve a chance de retomar o uso da icônica marca de creme dental Colinos porém acabou optando pela manutenção da marca Sorriso que nessa altura já havia se tornado extremamente popular no país entretanto vale destacar que a Colinos não havia caído no esquecimento do público muito pelo contrário pois até o ano de 2002 a Colinos ainda era apontada como a marca de creme dental mais lembrada pelos consumidores brasileiros mesmo estando fora do mercado há alguns anos no ano de 2003 apenas 6 anos após o seu lançamento a Sorriso atingiu o status de marca mais lembrada em pesquisa top of mind da Folha e pela primeira vez conseguiu superar sua antecessora Colinos desde então a marca Sorriso promoveu inúmeros lançamentos como uma linha de creme dental com sabor que combinava joá e própolis a versão Fresh Gel nos sabores acerola açaí e guaraná o creme dental Sorriso super refrescante as linhas tripla refrescância Whiting Explosion Fresh Explosion Extreme White Fort Protect Tropical além do gel dental Sorriso com carvão ativado e alguns outros a Sorriso já contou com alguns slogans de muito sucesso no Brasil como leve a vida com sorriso abra um sorriso refrescante proteção que refresca o jeito refrescante de ser brasileiro a especialista em refrescância além do icônico aaaah que é utilizado desde a época da marca Colinos como uma referência e refrescância do produto embora seja relativamente nova em pouco mais de duas décadas a Sorriso se tornou uma marca consolidada no segmento atualmente a Sorriso conta com uma presença ativa até nas redes sociais e possui mais de 45 mil seguidores em seu perfil no Instagram e mais de 2 milhões no Facebook ainda é possível encontrar o creme dental Colinos fora do Brasil como por exemplo no Paraguai onde o produto é comercializado até hoje espero que tenham gostado do vídeo não deixe de se inscrever e acionar o sininho para receber as novas notificações serão postados vídeos regularmente com histórias incríveis sobre marcas e empreendedores de sucesso um grande abraço e até a próxima